Lançamentos de PS3 a partir de 60 reais e de PS4 80 reais E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games Bom, jogo novo no canal Android, todo mundo sabe que a gente criou uma série somente para Android Foi sugestão de inscrito dos amigos Então vou estar apresentando vários jogos para vocês Quem tiver sugestão, pode deixar aí no comentário Que eu vou estar recolhendo, vou estar testando o jogo Se for bacana, eu apresento aqui, beleza? E dessa vez estamos aí com o Public Transport Simulator O famoso PTS, tá? Então eu já joguei para testar, lógico, né? Também configurar os comandos aqui, bonitão Então vamos nessa então Antes de começar a gameplay aí Já vou deixando meu forte abraço a todos que vêm acompanhando o canal Deixando seu like marotão aí Compartilhando o vídeo com os amigos nas redes sociais O meu muito obrigado, tá? Bora socar o dedão no like e compartilhar o vídeo para dar aquela força no canal Beleza? Então tá bom, vamos nessa então Vou dar aqui, ó, avançar Vou escolher o primeiro aqui mesmo Que vai desbloqueando, né? Avançar E vamos aí, ó E um, dois, três Todo mundo sabe que a maioria dos jogos do Android é gratuito Porém tem algumas propagandas que aparecem Então não leve a mal se aparecer alguma propaganda aí, beleza? Então vamos aqui Desde o primeiro aqui que eu já joguei até o terceiro Eu vou falar terceiro para não falar três, hein? Vai vendo Então vou colocar aqui, ó Um E vamos aqui, ó Aqui tem o de dia, de noite, ó Vamos colocar de dia E vamos nessa Load, o load é rapidinho Então tá aí E é só seguir em frente, tá, galera? Tem aqui a câmera Eu vou colocar a câmera pelo lado de dentro Fica mais bacana aí, né? Então, ó Tá vendo ali, ó Que tá ali, ó Marcando os pontos ali A gente tem que chegar ali, ó Então Parou aqui, pá Abre a porta Os andantes entram aí, né? Não, já Abre a porta Os andantes saem pulando Que nem um capeta aí Vai vendo A propaganda lá em cima Então eu vou ver Pode fechar a porta E já estamos ali, ó Chegamos, ó É pertinho Eu vou tropelar a tia ali, ó Sai, tia, sai, tia Marvada No lugar da propaganda Que apareceu Eu vou colocar o banner Que eu tenho aí, né? Bem bacana aí Pra tentar tampar Aquela propaganda lá, né? Boleza Vamos aqui no segundo Vamos nessa Vamos lá Cada vez vai ficando mais difícil, né? Acelerar o marvadão aí, ó Tem as setas aqui, né? Que eu configurei Mas não vou usar seta, não Vai sem seta mesmo Ó Já chego Sai Aqui, ó Tem que parar bem em cima Certinho Abra a porta Três passageiros Não posso fechar a porta Ele fala que tem que esperar Os passageiros sentar, ó Vai vendo Vambora E vamos nessa Conforme eu falei Sugestão de vocês mesmo, galera Então se você conhece algum jogo Sabe de algum jogo bacana Deixa aí que eu vou estar Olhando, beleza? Ó, a gente tem que virar pra cá Já cai pra cá também Segura aí, anda, tá Segura aí que o negócio Tem que ser rápido Tem que ser rápido Lá em frente Ah 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 O corpo da mulher lá Olha lá O que aconteceu com a mulher lá do fundo Lá, vai vendo Tem que bater foto? Será que tem como bater foto? Deixa eu ver Ah Bati a foto Vamos Vamos continuar Vamos lá Ó Primeira vez que eu bati, galera Eu nunca tinha batido aqui, não Não sabia que Os personagens caíam dentro do ônibus Vai vendo, cara Sacanagem Pô Mancada Bati de novo No quê? Ah não Mas eu tô batendo o quê ali? Vamos lá De novo De novo Vamos dar ré aqui Viciou bater hoje Assim não vale, mano Tem que ir devagar Olha lá Vou bater de novo Devagar Aqui Aí Pronto Agora não bati não Abra a porta Ô tio Foi mal Passa no hospital lá Depois lá E deixa na conta do motorista Beleza? Aí ó Chegamos Já Elvis Vamos mais um Vamos pra terceira Onde que eu parei Vamos lá Vai ganhando XP Vai desbloqueando, né? Vamos lá É Abriu mais uma cor Não quer Não quer mudar de cor Vai aqui Terceiro Vamos nessa Toma cuidado, já Toma cuidado Pra não Você tem que parar Nos pontos de luz Beleza Não pode bater, já Não pode Só não pode bater, já Nossa senhora O bondão pulou Tudo A tartaruga ali Por enquanto Não tem nenhum passageiro Aqui dentro Opa Sinal, sinal, sinal Segura, 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 já Segura E agora? Dá Dá pra virar a câmera aqui, ó Abre sinal A gente não pode tomar multa, né? Abre sinal Abriu Vai, tio Olha lá O carrinho tava errado Você viu? Eu tenho que ir reto Ele já quis virar ali na minha frente Ô, mancada, mano Se liga, filho Não tem nenhum passageiro comigo aqui Não pode fazer nada Ó, bati devagarzinho Não tem passageiro Não reclama Ó, depois eu vou pegar passageiro Daí já não vale, hein? Aí não pode bater mais Vamos abrir a porta Sobe aí, tio Bater agora Eles vão estender Vai E agora? Pra que lado que eu vou? Ah, aqui, ó Pessoal Eles mostram Aqui Já cai pra cá Tomar cuidado Pro cio não quebrar o dente lá, né? Se eu bater aqui Cai todo mundo Da hora Show de bola, mano Um pau bater Ó, o tio passando a calçada Ah, passa na faixa de pedestre Certinho Aí sim, hein? Aí sim, hein? Ó, mais uma parada aqui Vai subir mais dois andantes aí Sobe Passageiro entra Desce um Ok Sobe dois E desce um Tá todo mundo sentado? Pode mandar a brasa? Tem que passar devagar, né? Senão eles batem Será que eles batem a cabeça lá no teto? Nossa senhora Vai devagar já Ó, você é má fechado? Eu não posso passar com você, má Senão eu não consigo desbloquear As outras coisas, galera Tem que ir Tem que ir no respeito aqui, ó Vamos no respeito Dar uma buzinadinha Eita Quebrar aqui, ó Deve tá chegando no final já Aqui, mais um ponto Parou Sobe dois Desce um Ó, louco Agora vai ficar assim E a chegada tá ali na frente Já tô vendo já, ó Vamos lá Ó lá Chegamos Bom, é isso aí Espero que vocês tenham curtido Conforme eu falei É sugestão de vocês Tem muitos jogos Pra me apresentar Pra vocês ainda Que eu já peguei Tudo que os amigos passaram Então fica ligado no canal E já sabe, né? Quem curtiu o vídeo Aquele joinha Compartilha o vídeo Favorita o vídeo Pra ajudar aí o nosso canal E quem não for inscrito Só clicar no botãozinho abaixo aí, ó Pra tá se inscrevendo E tá acompanhando o canal Beleza? Eu vou ficando por aqui Forte abraço a todos Valeu Fui!